E aí pessoal, estamos aqui de volta com mais um vídeo E desta vez eu estou aqui então respondendo a um dos comentários de uma inscrita aqui do canal Que ela pediu então para eu mostrar as minhas figures Então nesse vídeo aqui eu estarei na verdade mostrando a minha coleção de figures e latinovels, mangá e essas coisas de anime no geral né Então já começando aqui sem enrolação Espero que o vídeo não esteja muito tremido aí que eu estou fazendo uma gambiarra master aqui para gravar para vocês Mas temos aqui então meus posters, meus posters de anime né, alguns deles Temos aqui então o que vocês estão vendo, a Huller do Fate Apócrita Depois ali do lado temos um poster do Love Live Sunshine Mais em cima um poster do Shimai Maio no Testament Mais em cima do Grand Crash Senki, depois do Keion Ali do Contest Joe no Cabaneri E lá tem a Akami do Akami Gakyu Lá em cima Temos a Jack the Ripper que é a minha assassin favorita do Fate Apócrita Depois ali temos um outro poster de Akami Gakyu Aqui temos um poster que eu ganhei de brinde lá em Akihabara da Rory do Gate Que ela está, ele está sendo segurado então pela minha espada Elucidator Né Aqui pra, mais de perto o poster do Contest Joe no Cabaneri Mais aqui em cima temos um poster do Fate do Limit Blade Works Aqui temos a Nero do Fate Extra Ali em cima um poster do Toji no Miko Aqui do lado temos um poster do outro poster do Love Live Sunshine Mostrando a Daya e a Ruby Ali em cima uns mini posters do Oari no Seraph Aqui mais alguns mini posters do Oari no Seraph Temos aqui uma bandeira do Japão e outra do Canadá E pra finalizar então esse lado aqui temos o poster do Blend S Indo para os mangás aqui Nas estantes do lado Começando aqui em cima Raids of the Dead Aqui são esses maiores né Que é aquela edição de Full Color Noragami Aqui esses Logo em seguida Pandora Hearts The Toon Booker Holder Uma figura da Mikasa Aqui temos a Light Novel do Hakuda Kishi A Light Novel do Fate Zero E do World Teacher Aqui embaixo nós temos a coleção completa do Tokyo Ghoul Do lado a coleção completa do Garei Volume 1 do Goblin Slayer E 3 volumes do... Da Light Novel do Oari no Seraph Que é aquela que conta a história do Guren Aqui embaixo agora nós temos aqui 7 volumes do Nisekoi Temos um mangá aqui do Keion Um mangá do Masamunikana Revenge Shimaima no Testament Shimaima no Testament Angel Beats Heaven's Door Mado no Outro Vanadis Magica do Summoner Um de High School DXD Tuarunka Goku no Heiogun E aqui temos o... A Light Novel do... Gringar E aqui então O último nível temos... Ali no canto Não dá pra ver direito É muito escuro Mas é o Mangadori no Seraph Depois aqui temos o Akamigakyo Do lado temos o Akamigakyo Zero E o Ajin Aqui em cima da minha mesa temos... Na minha escrivaninha tem o artbook do Reziru Aqui tem um livro de culinária japonesa Aqui embaixo tem outro livro de culinária japonesa E embaixo tem o artbook do Deitya Life Bom, agora vamos ver as figures Bom, vamos começar aqui com a Estela então Como vocês estão vendo A Estela do Hakudakishin no Calvary Que é o meu anime favorito Comprei lá em Akihabara Essa aqui foi aquela lá que foi bem difícil de eu encontrar Mas eu encontrei, né Do lado nós temos a Kurumi do Deitya Life Essa também é a que eu consegui comprar em uma promoção lá em Akihabara Aqui mais em cima temos a Arori Mercury do Gate Também comprei lá em Akihabara, nova Atrás vocês podem ver que tem o álbum do Mirai Nobukura Washi Teriyo Do lado nós temos a Scarrafe Que é a lancer do Fate Grand Order Também comprei lá em Akihabara, nova Atrás vocês podem ver então o álbum Awek in the Power Do lado nós temos a Tamamunomai Lancer Comprado lá em Kyoto Atrás vocês podem ver o álbum do My My Tonight Depois nós temos a Huller do Fate Apocryta Também comprado em Akihabara E do lado a Musashi do Fate Grand Order Comprado em Osaka E atrás vocês podem ver o álbum do Koinina, Arita e Aquarium Aqui temos mais algumas Light Nobels Como Psycom, Reziru, Konosuba, Asterix Wars e alguns DVDs Mais em cima aqui temos a figura da Alicia do God Eater Do lado temos a Momo do T'Love Who Aqui do lado agora nós temos a Azusa do Keion A Mordret do Fate Apocryta A Elia do Fate Collade Tem que ter a Elia A Nero do Fate Extra E pra quem assistiu o Kankoli Eu gosto muito do Kankoli Aqui temos um dos navis então deles Que nesse anime os navis se transformam em meninas né São meninas na verdade E aqui na parte de baixo temos então a área do Love Life Temos aqui todas as filhos que eu tenho do Love Life estão aqui Temos aqui então a Nozomi A Ruby A Maki A Daia Mais uma Ruby A Riku E a Maki Mais uma Maki Que eu gosto bastante da Maki né E aqui atrás vocês podem ver então Que tem todos os Blu-rays da primeira temporada do anime Um pôster do Eurowanga Sensei E do Gage ali atrás Então é isso aí pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Obrigado por quem assistiu E valeu! E é isso aí E é isso aí E é isso aí E aí